Fala aí meu amigo pescador, amiga pescadora, eu sou o Dog do canal Danilo Dog TV. Terça-feira estarei às 8 horas, 20 horas da noite, batendo um papo com o PG no canal dele, no canal Espaço Pesca, um bate-papo aí sobre pescarias com iscas artificiais, peixes predadores, vai ser muito bacana. Compareça, deixe lá seu comentário, sua pergunta, beleza? Até lá, um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto